Vocês melhoraram, foram subindo assim, evoluindo com uma rapidez muito grande. É, fomos tricampeões, né? Porque ganhamos dois no B no Juvenil e subimos e foram. A maioria dos clássicos naquela época davam mais de 100 mil pessoas. A final deu 165 mil. É um dos dez maiores públicos da história do Maracanã. Olá, galera do Canal Zico 10. A gente está aqui hoje com dois grandes personagens do meu primeiro título, jogando como titular no Profissional do Flamengo. 50 anos, né? Agora em dezembro vamos fazer por causa da... Lógico que a gente terminou o Campeonato Carioca e o Campeonato Carioca hoje é totalmente diferente. Naquela época, aquele ano, foram três turnos. E eu estou aqui com quem fez o gol do nosso título, que não jogava no nosso time, jogava no América, que é meu irmão Edu. E um que entrou nos últimos jogos e foi um dos grandes líderes do nosso time, né? A experiência, incrível. E ali jogou, foi campeão em mais dois times. Não foi só campeão no Flamengo duas vezes, como foi campeão também pelo Vasco, pelo Fluminense. Meu compadre, Zé Mário, meu padrinho. E aqui estamos todos em família, né? Então, vou começar por você, que é o mais velho, né? Não, eu não sou eu. Estou no Parval. Sou mais experiente. É, eu mais experiente. É, velho não. Então, vou começar por você, falando especificamente do Campeonato 74, que jogava o Liminha, Liminha se machucou e você foi para a cabeça de área, que não é, você era um meia-direita, né? E aí, dali que virou grande cabeça de área, campeão pelo Fluminense e pelo Vasco. Como é que foi essa história? Qual foi o jogo? Assim, ó. Primeiro, a gente não acreditava nesse time, né? Que era muito menino. Os outros times com jogadores bastante experiência e nós com um grupo de meninos. Tinha o Renato, Luiz Carlos, Rodrigues Neto, eu, Doval, Liminha. Arilson também estava, mas... Arilson machucava, estava meio machucado e não jogava muito. Então, a gente já tinha medo de vocês todos subindo nós. Vamos contar lá. Cantarelli, Rondinelli, Jaime, Júnior, eu, Geraldo, Julinho, meio, lateral, direito. E aí, tinha o outro, o Ponto Esquerda, o Tamelo. Julinho, Julinho. Não, o outro que veio de fora, o... A gente acabou de falar. O Edson. O Edson, que era novo também, mas já veio de fora, né? Isso. Então, assim, a gente não esperava muita coisa daquele time pela juventude. E a gente foi engrenando e a gente foi... Eu perdi a posição que eu vinha de contusão, perdi para o Geraldo. Você teve problema no joelho? Eu tive problema no joelho. O Geraldo ocupou a posição muito bem, chega de passagem. Até que um dia o Joubert me pediu para jogar para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo? É. Já que ele pedia para o Paulinho voltar para ajudar o Geraldo. E aí, teve um jogador, que era o número 10 na época, do Flamengo, que falou para o Paulinho, não volta, não volta. E o treinador falou, volta. E o jogador, não volta. E o Paulinho não voltou, é óbvio. Um dia ele botou até o algodão no ouvido para não escutar o Joubert. E aí, como o Paulinho... Pode dizer o nome desse jogador, não? Pode não. O 10? O 10 não. O 10 não precisa falar, não. É, tá. O 10 está do meu lado. Já era a camisa 10, já? Nessa época. Mas aí o Paulinho não voltava e ficava um buraco. Aí o Joubert teve a ideia de me botar pela ponte esquerda. Aí o que aconteceu? Eu chegava em casa, meu pai queria me bater, não joga mais na ponte esquerda. Meu sogro chorava, não joga, não joga. Eu falei, não, eu vou ajudar o time, eu vou ajudar o Joubert, eu vou ajudar o time. E fui. E fez um gol de bicicleta, né? Ainda fez um gol de bicicleta. Mas aí eu estava com 39 de febre. Por isso que eu fiz o gol. Senão não fazia. Eu no Fluminense eu fiz um ou dois também. No Vasco eu fiz uns dois ou três. Eu não era muito de fazer o gol porque eu jogava... Tinha que correr para os outros, né? Eu no Flamengo até jogava de oito, né? Jogava de meia. Chegava mais, né? A partir do Fluminense eu fui jogar de volante. Aí ali não tem como. O Vasco mais ainda, né? No Fluminense jogava eu, Mário Sérgio, Paulo César, Rivelino. Quem marcava? Eu. Como é que eu vou? O Pintinho perdeu a posição e o José Roberto, de vez em quando, entrava para lá. Mas então eu ficava ali atrás. Não ia muito, não me ligava muito em fazer gol. Mas no Flamengo, nesse time 74, a gente teve, assim, várias surpresas, né? Primeiro, o Luís Carlos, foi uma surpresa. Ele chegou, ele estava no Corinthians, mas não chegou com... Assumiu a posição e a liderança, né? Capitão, né? Ele era líder, ele ajudava bastante, ajudou muito vocês, né? O Júnior fala até hoje... É, lógico. ...da gente, que a gente ajudou todos vocês. Foi uma grande referência para mim. Foi uma grande referência para mim, depois que fiquei capitão. É, ele foi, ele foi... Eu sinto sempre ele nas palestras. Sim. E o jogo foi a gente ganhando, ganhando, assim, sem muito entusiasmo, até que embalou, meu filho. Aí já era... Deixou chegar... Deixou chegar o Flamengo, deixou chegar. O time todo, mas subiu muito, vocês melhoraram. Foram subindo, assim, evoluindo com uma rapidez muito grande. É, fomos tricampeões, né? Porque ganhamos dois no... o B no... no Juvenil. E subimos e fomos. Bom, o Edu foi o homem que fez o gol, que deu o título pra nós. A final foi Flamengo, América e Vasco. América ganhou a Taça Guarabara. É... o Vasco ganhou o segundo turno e nós ganhamos o terceiro turno. Aí o primeiro jogo da final foi Flamengo e América. Nós ganhamos de 2x1. Eu não joguei. É... pra sorte nossa. Aí... Veio o jogo na quarta-feira, América e Vasco. Vasco tava ganhando de 2x0. O Edu fez o gol de cabeça. 2x1, aliás. E fez o gol de cabeça empatando o jogo. Então nós fomos pra final com a vantagem do empate. Foi 0x0. E nós nos sagramos campeões. Então... A bola tá com você. Faz outro gol aí. Involuntariamente, né? Porque ali é o lado profissional, né? Eu não queria saber qual era o adversário. E nem... Tampouco tava preocupado em colocar o Flamengo pra... Com vantagem pra ser campeão. Embora você estivesse... E você ainda tinha uma chance, né? Exatamente. Tinha uma chance. Conforme você citou aí. O primeiro turno foi do América, campeão da Taça Guanabara. Depois o Vasco, né? E o Flamengo foi do terceiro turno. É. Nessa competição de 74, foi meu último ano no América. Eu lembro que eu já tava... Não tava sendo utilizado como eu era antes, entendeu? Eu... Simplesmente todo... A maioria dos jogos, se você pegar lá, ó... Esses historiadores, né? Vai ver como eu fui substituído. Então, eu já... Eu não tava muito satisfeito com o elenco, Mesmo reconhecendo a qualidade do elenco, né? Pô, a América tinha Rogério, tinha Orlando... Alex. Alex, Geraldo, Álvaro, tremendo no lateral. Ivo, Renato. Muita gente não fala do Renato, mas Renato foi titular. Mastiguinha, Mastiguinha. É, o Caveirinha, quase até o final. É, irmão do Amarildo, né? Do Amarildo. O Braulio, aí o Flecha, Luizinho e Gilson Nunes, né? Acho que então, era um time de qualidade. O Renato, onde eu tava começando no Flamengo, ele tava jogando no Flamengo, né? Ele e Tadeu, né? É, ele também foi pra lá. Não, Tadeu foi depois. Depois, né? Comigo, junto comigo. O Renato foi antes, em 71. Aí, nesse ano, eu sendo poucos, eu fiz muito poucos gols. Eu tava numa média de fazer de 15 a 20 por ano, né? Mas, nesse ano, não tinha oportunidade de me destacar. E quem se destacou muito na artilharia foi o Luizinho. Foi o artilheiro. Foi o artilheiro e ia dar com o pau. Todo jogo ele fazia um monte de gols. Ficou marcado esse jogo justamente por você depois ter empatado, o Flamengo ter empatado e foi o teu primeiro título. Então, a família foi um orgulho sem tamanho. Uma felicidade muito grande. E, nesse jogo, se não me falo a memória, eu estava atrás do gol, na arquibancada, junto com o Jorge Bem. Hoje, Jorge Bem Jô. É bem Jô. Eu assistia muitos jogos teu ali atrás, né? E eu lembro que o jogo terminou com a bola no teu pé. Foi. Isso aí nunca mais, eu nem esqueci. Terminou e você levanta e sai comemorando. Quer dizer, foi uma coisa que nos trouxe, nos deixou lisonjeados e orgulhosos, né? Pela tua conquista, né? Agora, uma coisa importante, né? A gente tem algumas anotações aqui. A maioria dos clássicos, naquela época, davam mais de 100 mil pessoas. Afinal, deu 165 mil. É um dos dez maiores públicos da história do Maracanã. Fora os por fora, né? É, isso aí é os... Penebra. Porque ali você tem que, normalmente, botar de 15% a 20%. Pessoal que tem cadeira, pessoal que tem ingresso daqui e dali. Então, hoje, você vê, é torcendo o jogo do Flamengo, tudo bem. Mas, no mais, chegamos a ter ponto aí de jogo de final de 20 mil, 30 mil torcedores. Diferente daquela época, né? Ô, Zico, você tem na parede aí o time, né? Tem. Que jogou a final. Aqui, ó. Olha aqui. Eu bati um pênalti com 170 mil pessoas. Pênalti, aquela decisão de pênalti, cheio pra caramba. E, no Maracanã, você só vê a trave. Você não vê a rede. Quando eu olhei assim, eu falei, ué, você não vê a rede. Você só vê a trave. O que você achou desse ano do Campeonato Carioca, em relação a anos anteriores? Eu achei fraco. Eu acho o futebol tá muito fraco, de uma maneira geral. Eu não consigo ver o jogo até o fim. É muito difícil ver o jogo. Da idade você dorme, ou é porque é chato mesmo. Eu gosto de bola pra trás, bola pro lado. Eu gosto de ver gol. Bola pro goleiro. Bola pro goleiro. Goleiro, porque hoje o goleiro pega mais na bola, né? O Gerson hoje teria que ser goleiro, porque é o que faz o lançamento de profundidade. É o goleiro. Muita gente vem me perguntar assim, será que vocês jogariam hoje? Eu falei, eu não sei se a gente jogaria hoje. Vocês não jogariam ontem. Com certeza. De hoje, eu não jogava ontem, não. O grande segredo, o grande segredo do jogador de futebol, é você saber se colocar dentro do campo, pra receber e pra construir. Tem muita gente que se deixa marcar. Você vê o Arrascaeta, ele tá sempre no vazio. Esses jogadores que fazem a diferença, né, que não são muitos, né, que fazem a diferença, você pode notar, eles estão sempre prontos, em espaço vazio. Não adianta tu marcar o Homem-Homem que ele vai lá. E o Arrascaeta ainda conseguiu no Flamengo. O Zico, eu lembro que o Zico falava assim, os caras, no início, né, principalmente no início, os caras marcando ele e tal, e não davam bola. O que que tu falava? Pô, me xingava. Olha aquele no meu escoço. Dá em mim. Você tá maluco, cara? Dá que eu me viro, pô, me viro bem, entendeu? Ninguém resolve o jogo, toca pra trás. Ninguém vai em cima do outro, Zico. No meu tempo, o Tele, eu me lembro do Tele, do treino, tocava pra trás, ele falta. Não podia tocar a bola pra trás. Porque o futebol tem que ir na frente. Eu lembro aquilo do Evaristo, com o treinando do Flamengo. Você lembra que falava assim? O Evaristo me corrigiu. Quanto mais rápido você chega na frente, menos tempo tem do cara se defender. Fica tocando a bola pro lado, o cara vai lá e se defende. O Evaristo, o Evaristo era coisa bem simples. Ele botava, isso já treco no Flamengo, ele treinava aqui no CFZ. Aí ele botava assim, na intermediária, o time dele vai atacar pra lá, na intermediária botava um cone aqui, outro cone lá. Aí na outra intermediária, ele botava um cone lá, outro aqui. Ele falava assim, nesse primeiro espaço, nós temos que defender. Então, temos que tirar a bola o mais rápido daqui. Porque se a gente perder a bola aqui, vamos sofrer o gol. Que é o que não fazem hoje. O que mais tem é o pessoal ali naquela... No segundo espaço, que é meio campo, joga dois toques no máximo. Um, dois, três, pode até dar mais. Agora, lá na frente, no outro espaço, tá livre. Faz o que você quiser, dribla. Vai, que ali uma jogada vai depender do gol. Bom, o papo tá muito bom aqui, mas... Tudo tem início, meio e fim. Futebol não tinha que ter fim. É. Tô pensando que tá bom. Até amanhã, pô. Bem aqui, cadê? Deixa eu trazer, dar uma lembrança pra vocês. Obrigado, foi um papo ótimo. Maravilha, espero que isso possa ser importante aqui no canal. Zé, toma aqui o bonézinho. Deu só essa careca aí, esse cabelo já tá até aqui. Camisa preta que você jogou lá no Vasco e tal. Tem o preto e tal. Eu também, né? É. Mas você tem mais no Flamengo. Eu deixei a vermelha, pô. Eu deixei a vermelha, pô, eu dou a América pra ele, pô. Eu dou a América aí, tem o preto aí e tal. É, combinando. Vai engolir vocês, né? Porque é grandona, mas... XG. Tudo bem. A vermelha eu deixei pra você, pô. A América, pô. Muito agradecido. Obrigado. Canal 510, muito agradecido pela presença de vocês. O papo ótimo. Muito obrigado. E agora fica aí, ó. Muitos ensinamentos. Eu aprendi com os dois. Fui um abençoado por Deus de ter dois na minha casa. Ele e o meu irmão mais velho, o Antunes, que era chato pra cacete. Perturbava, mas... Ele era mais perfeccionista que você, né? Por isso que tu saiu o Zico. Exatamente. Então ele não deixava, não dava mole. Fazia três gols, dava quatro passes, chegava em casa e ele, porra, Tico, dá aquela bola pra ele. Eu falo, porra, Zé, mas, pelo amor de Deus, na próxima eu vou acertar. Deve melhorar. Não era mole. E aqui também, né? Beleza, gente. Canalzinho com 10 vai ficando por aqui. Obrigado ao Mano, a Edu e ao cumpadre Zé. Muito legal, histórias boas e tal. Espero que vocês gostem e até a próxima. Grande abraço.